Olá, pessoal. Estamos de volta agora na segunda entrevista aqui desse humilde e pobre canal, e que continue assim também. Trouxe aqui para vocês, para a gente conversar, o Guilherme Prado do canal Cortes Pensantes. Eu já acompanho ele tem um tempo, né? E, eventualmente, o algoritmo acerta e me seleciona ali algum vídeo dele para eu ver. Ele faz muito react, só que, claro, o react dele é profissional, não é igual o que você vê aqui nesse canal, que é tudo improvisado, né? E, Guilherme, porra, boa noite aí. Ele sempre está falando dessa cadeira icônica dele aqui, que eu acho que é quase um personagem do canal dele, essa cadeirona. Pô, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço e muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Bom, para a primeira, boa noite, né? Valeu por estar aqui. Aproveitar aí a brincadeira, react profissional, é sacanagem aí, né? React a gente faz também no improviso, tá? É um ano de live aí para a gente ir se acertando. O cenário aqui é real e fake ao mesmo tempo, tá? Então, até para brincar aqui, porque esse é o meu escritório de verdade, mas eu deixo uma imagem estática, porque outras pessoas podem ter que usar aqui o ambiente. Mas, cara, brigadão pelo convite, né? Eu faço react porque foi uma forma que eu me encontrei, mas eu acho que durante a nossa conversa aí a gente fala um pouco melhor disso, né? E a cadeira icônica, só para encerrar, cara, é a pior cadeira que eu tenho, mas está paga, então, né? É assim que vai ser. Não, então beleza. Cara, eu estou vendo que às vezes a nossa internet vai ter um ou outro delay, mas o áudio está chegando bem, então, enfim, a gente é feio mesmo, ninguém vai ficar precisando olhar para a nossa cara. Cara, eu queria que você se apresentasse, falasse quem você é, o que você faz, qual a sua idade, onde você mora, trazer alguma... Cara, cortou para mim, bonito. Tá, tá. Cara, eu vou... Eu acho que às vezes não vale a gente insistir muito se isso continuar, tá? Aí às vezes a gente procura um outro momento, mas, enfim, está gravado isso aqui também, de que a gente tentou. E aí, se não der certo, obviamente, eu não vou pôr isso no ar, tá? Bom, eu estava perguntando sobre, para você fazer uma apresentação de você, nos termos que você acha conveniente, o que você se sente à vontade aí de compartilhar com a gente sobre você, a sua história, quantos anos você tem, aonde você mora, o que você faz de trabalho e tal. Enfim, fica à vontade aí. Tá, vamos lá. Eu tenho quase 40 anos, né? Estou comemorando 40 anos esse ano aí. Eu sou servidor público federal, né? Então, eu estou no serviço público praticamente desde que eu sou maior de idade, né? Às vezes como funcionário público, às vezes como servidor público. Eu sou de TI. Eu sou formado desde o nível técnico em TI até o superior em TI. Então, é o meu rolê, é algo que eu efetivamente gosto de trabalhar, né? Então, eu entrei no serviço... Espera só um pouquinho, cara. A Jolie decidiu... Relaxa, relaxa. Aqui também tem cachorro, tem gato. Dá o... Normal. Bom, desculpa, cara. Voltemos aqui. Relaxa, relaxa. Falar um pouquinho, né, de estrada aí. Então, eu trabalhei em banco, eu trabalhei no judiciário, hoje eu trabalho no executivo. Então, o trabalho é uma coisa que eu estou inserido desde que eu tenho 15 anos de idade, né? Então, eu já passei em vários lugares e sofri várias das coisas que todo mundo da nossa classe trabalhadora já sofreu. Mas eu acho que o clique aí de produzir conteúdo, de enxergar nisso uma forma, né? De fazer uma agitação, de tentar ocupar um espaço na internet, ele é bem recente mesmo. Eu estou nas redes só... Só desde 2022, se eu não estou enganado, né? 2022 foi na eleitoral, é isso mesmo. Então, eu começo a minha atuação em rede em 2022. Eu tinha um TikTok dark, né? O TikTok em que eu não aparecia com o meu rosto, mas eu fazia vídeos e cortes, né? Por isso o nome do canal Cortes Pensantes, é porque foi por causa do TikTok. E aí, o canal de TikTok explodiu na eleição. Eu fiz três vídeos na época da eleição que eles bombaram. Um pegou 30 milhões de visualizações, o outro 20 milhões de visualizações e um outro com 15 milhões de visualizações. Esses três vídeos foram derrubados pelo bolsonarismo, entendeu? Porque eram vídeos que efetivamente atacaram. Gravam a campanha eleitoral do Bolsonaro, né? Assim, um vídeo de 30 milhões de visualizações foi visto por gente pá, né? Então, incomodou, né? E aí os vídeos caíram, enfim. Estou só passando porque eu comecei desse jeito, na agitação, fazendo isso, fazendo cortes. Mas aí, em 2023, eu comecei a fazer live também. Com a eleição do Lula, eu achei que criou-se um espaço em que eu poderia mostrar meu rosto e aí poderia sair, então, do escondido. E uma das coisas que a gente percebe, quem está na internet, quem está... É que, infelizmente, a gente precisa realmente do nosso rosto estar exposto porque as pessoas acabam tendo simpatia por pessoas, por um rosto. Então, faz toda a diferença você aparecer. Eu, por mim, eu estaria escondido debaixo de uma pedra, saca? Mas eu entendi que, naquele momento, o espaço que eu podia ocupar, a forma como eu podia ocupar, seria mostrando o rosto aí nas redes e passando a fazer isso desde 2023. Então, eu tenho um canal em que eu faço lives e reacts. O canal foi mudando ao longo do tempo. E hoje eu diria que eu faço react, mas mais do que isso, assim, né? Eu tento criar um espaço seguro para aquelas pessoas que gostam do canal, que gostam das lives, enfim. Um lugar para eu ter a companhia dessas pessoas à noite, elas terem a minha companhia e a gente ter esse espaço seguro, saca? Um lugar, assim... Acho que todo mundo que é comunista no Brasil, que é socialista, ou mesmo de uma esquerda mais radical, vamos pôr assim, né? Uma esquerda que não seja tão liberal aí, tem o sofrimento de ter grupos limitados, né? Às vezes a família inteira é de direita. Então, assim, a minha ideia hoje é ter esse espaço seguro para quem tem um pensamento político parecido com o meu e queira esse espaço seguro, entendeu? Legal, legal. Cara, quando come, por que você se tornou marxista? E só um parênteses, eu uso o termo marxista aqui porque eu comecei agora, né? Então, eu estou lendo basicamente Marx e Engels, tá? Depois eu vou passar para o Lenin e aí eu sou um cara um pouco metódico, eu não consigo pular etapas, tá? Então, eu me identifico mais com o marxista. Como eu não li nada do Lenin ainda, eu não estou pulando esse rolê, tá? Então, é por isso que eu pergunto sempre quando come e por que você se tornou marxista. Tá, vamos lá. Essa é uma construção que ela é demorada e ela é bem grande, né? Como eu falei, eu vou fazer 40 anos esse ano. Então, eu já... Eu diria que eu nunca fui de direita, tá? Eu acho que isso... Desse mal eu não sofri nessa vida. Mas, obviamente, né? Dentro de tudo que está no centro e à esquerda aí, eu já transitei bastante nesses lugares. Lugares que têm ideias tortas também, coisas do tipo. Então, assim, estou fazendo isso para que quem ainda não se enxergue como um comunista, né? Para quem não se enxergue, entender que, às vezes, a estrada realmente é grande. Então, para começar, tem que voltar na adolescência. Na adolescência, eu já percebia que o... Já vinha aqueles questionamentos, né? Como pode a gente viver numa sociedade tão desigual? Como pode a gente viver numa sociedade com o capitalismo é a melhor coisa que a gente produziu? E acho que, na adolescência, eu flertei um pouco com o anarquismo, né? Com essas linhas, assim. Mas não cheguei a estudar, a me adentrar, nem nada. Foi só questionamentos filosóficos e coisas do tipo. Passa para... Na adolescência, eu já começo a trabalhar, né? Vejo as contradições do trabalho ali. Vejo todas as questões da dificuldade dentro da meritocracia aqui, com muitas aspas, tá, gente? Que eu estou dando a visão do Guilherme lá, de 18 anos de idade, né? Achando que a sociedade ainda tivesse um grau de meritocracia e coisa do tipo. Vendo essas dificuldades, tentando entender. Mas, assim, eu tive um pouco de sorte nesse sentido. Eu entrei numa empresa boa, né? Uma empresa pública boa. Eu tive uma ascensão ali de promoção relativamente rápida. Então, assim, eu saí de um ensino médio em que a minha mãe estava vendendo o almoço para comprar a janta e fui para uma situação em que só o Vale, por exemplo, garantia a alimentação da casa inteira, sabe? Então, assim, eu tive uma condição um pouco melhor ali para me estruturar e para conseguir fazer uma carreirazinha ali, né? Estudar para outros concursos e coisa do tipo. Por que eu estou falando disso? Porque nesse momento, então, eu me despolitizo, né? Toda aquela construção que estava vindo, né? De alguém que estava questionando o mundo, questionando a ideologia dominante, ela para um pouco. Ela se assenta um pouco. E aí eu fui com aquela visão que a gente tem muitas vezes da ideologia dominante, que existe o que é da política e existe o que é da minha vida, existe essa separação que ela não existe. Mas o Guilherme lá, né? O jovem adulto Guilherme achava que essa separação existia e nesse momento da vida dele ele ignora a política. Obviamente, não consegue ignorar de fato, mas ele achava que ignorava, né? Entendeu? Então, eu passo aí alguns anos meio que ignorando isso até que eu me mudo para Brasília numa situação econômica bem complicada para mim, porque eu acabei de casar, eu estou numa situação que eu mal consigo pagar as contas para sobreviver ali. E aí isso acende de novo, né? Aquela luz do tipo, pô, peraí, né? Tem coisas maiores aí. E aí eu começo a me entender agora, nesse momento, por volta de 2010, 2012 ali, com uma visão de assim, pera, eu sempre achei que essa sociedade tem um problema e eu tenho certeza que, no mínimo, eu sou socialista por tudo que eu já li, por tudo que eu estou vendo, mas eu ainda não consigo, né? Nesse momento, enxergar que a única solução possível é o processo revolucionário, é a organização da classe trabalhadora nesse sentido. Eu ainda acredito, né? Que dá para fazer uma disputa dentro da democracia burguesa, dá para ocupar um espaço institucional político e nesse momento eu até penso em me filiar a um partido político brasileiro na época ali, né? Que eu entendia, né? Que poderia construir esse socialismo. E aí eu começo, cara, a estudar bastante. Aí eu começo a estudar, começo a entender, começo a concordar cada vez mais com Marx, né? Com Engels, mas ainda esbarro na questão de que o processo revolucionário ele tem que acontecer, ele tem que existir. E isso eu acho que é o ponto que eu acho que a maioria das pessoas meio que dão uma travada. É uma chave difícil de virar. E eu estou falando para você, né? De 2012, a chave vira muito forte com a ascensão do Bolsonaro. Em 2017, na campanha eleitoral do Bolsonaro, eu ainda estou morando em Brasília, né? Eu não moro mais em Brasília, hoje eu moro em Bauru, né? Interior de São Paulo. E aí, em 2017, eu vejo a ascensão dele porque a campanha eleitoral desse cara começa muito forte no bairro onde eu morava, em Brasília, começa a ter carreatas a favor desse cara, quando não tinha nada no Brasil. Ninguém estava falando desse lixo e em Brasília estava acontecendo. E o bairro que eu morava era o bairro típico da classe média, média alta de Brasília, de trabalhador de tecnologia, da informação, de banco, de servidor público, aderindo ao fascismo que estava surgindo ali nesse momento. Nesse momento, eu acho que dá o grande estralo de que, cara, tem coisa muito errada e não é um processo desses por dentro que vai resolver e tudo mais. Vem o governo Bolsonaro e o governo Bolsonaro radicalizou todo mundo que já estava nessa linha divisória. Então, a partir de 2018, 2019, eu começo a estudar efetivamente o marxismo, o marxismo-leninismo, já aí. e aí um pouco mais para frente, em 2022, eu me organizo, eu atuo politicamente num partido revolucionário, eu passo a fazer isso e aí em 2022, eu passo a produzir conteúdo para a internet entendendo que esse é um caminho e um espaço que eu posso ocupar, que eu sou uma pessoa que está na internet desde os anos 90, eu entendo de tecnologia, eu gosto disso. Então, eu falei, pô, deixa eu tentar fazer isso, deixa eu tentar ocupar esse espaço, porque eu lembro tanto do João Carvalho quanto do Ian Neves falando de que espaço é o que não falta, tem que ser ocupado, então bora, bora lá, bora fazer esse trampo, né? A gente sempre oscila naquela questão do se eu estou fazendo uma coisa direito, se eu não estou, enfim, isso todo dia bate uma dúvida e tudo mais, mas é isso, eu acho que hoje, a forma de eu tentar colocar mais em prática isso é ocupar esse espaço, como eu já te falei ali atrás, tentar criar um espaço seguro de discussão para quem se enxerga, trazer o pessoal mais para a esquerda revolucionária e ir aos poucos, porque eu já vim muito de cabeça de 2022 e 2023 achando que a revolução tinha que acontecer para ontem, a revolução tem que acontecer para ontem, entendeu? Só que eu não tenho condições de fazer a revolução acontecer para ontem, eu só sou mais um nesse rolê, e aí eu venho tentando fazer isso, venho tentando fazer o meu trabalhinho aqui, né, para ajudar tantos outros camaradas que fazem o trampo aí também nisso, né. Show, e deixa eu te perguntar, em relação ao, você falou ali que sempre foi de esquerda, né, isso teve alguma influência dos seus pais dentro da sua casa, como é a sua família, você é um ponto fora da curva, teve uma influência, como foi isso? Tipo assim, você se sentiu à vontade para publicizar a sua posição política, principalmente depois, talvez, que você virou marxista, isso foi tranquilo para você? Vamos lá, meu, dentro da minha casa, né, eu perdi meu pai muito cedo, então, enquanto ele estava vivo, né, foi naquele processo de abertura democrática, na primeira tentativa de eleição do Lula, ele era lulista roxo, 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 entendeu? Então, então isso a gente já tinha em casa, né, já tinha uma pessoa que estava, que entendia daquele, meu pai, até onde eu sei, não era sindicalista, nem nada do tipo, mas, né, era um trabalhador ali que gostava, né, e queria votar no Partido dos Trabalhadores ali na virada dos anos 80 para os anos 90. Eu perco ele, e aí, e aí, dentro da minha casa, né, eu ainda sou criança, mas, é, fica praticamente despolitizada, mas a minha mãe sempre deu espaço e liberdade para isso, tanto que ela sabe do meu posicionamento, sabe do trampo que eu faço, sabe de quando eu participei, né, do PCB, então, ela sabia que eu estava, né, no Partido Comunista, então, isso é muito tranquilo para a pessoa, para a minha mãe, por exemplo, para o resto da família, em geral, a minha família é praticamente toda de direita e extrema-direita, entendeu? Tem pessoas, inclusive, que colaboram com o bolsonarismo, entendeu? Então, assim, eu sou, eu tento fazer esse trabalho sabendo que, por exemplo, a minha família navega para o lado totalmente contrário, com ressalvas aí, tá, né, mas aquele lado mais forte financeiramente dentro do capitalismo que consegue exercer essa pressão é de extrema-direita hoje, entendeu? Não foram, mas se tornaram. Sim, sim, não, eu entendo bem isso, mas enfim, como eu não sou entrevistado aqui, eu vou abdicar aqui da minha versão. Cara, tem algo que sempre me interessou ao longo da minha vida, né, que foi ciência, foi já uns 10, 12 anos atrás, acho que um pouco mais, 14 anos atrás, eu comecei a ler sobre filosofia da ciência, aí, claro, eu passei pelo Popper, o Schamber, mas li bastante também, muitos físicos e tudo mais para entender um pouco disso, é por isso que me pega um pouco essa dúvida e eu trago isso para quem eu estou entrevistando, você é o segundo, mas eu devo manter essa pergunta aí para os próximos, que é, socialismo é uma ciência? Justifique sua resposta. Tá, vamos lá, eu acho que a resposta aí é depende, depende da forma como você trata ele, da forma como você pensa, em fazer a construção do socialismo, tá, então o que acontece, existe um socialismo utópico, existe um socialismo então que ele não tem base material para a explicação dele, para a existência dele, ou ele está no plano das ideias, de como deveria funcionar, de como deveria ser, o Engels faz uma leitura muito boa e muito precisa disso no socialismo utópico e socialismo científico, eu entendo que o socialismo tem que ser tratado como uma disciplina, ele tem que ser tratado como ciência, nas limitações que as ciências humanas, aí econômicas tem, porque tem uma série de limitações de como estudar isso, de como pesquisar, enfim, mas tem que ser tratado dessa maneira, porque nós temos um objetivo, quem tem objetivo, quem tem uma meta, ele precisa ter formas de aferir isso, de lutar por isso e de modificar aquilo que não está dando certo para que ele passe a dar certo, então eu entendo particularmente que ele pode ser encarado das duas maneiras, como eu te falei, o utópico eu não consigo enxergar ciência nisso, já no marxismo-leninismo eu consigo enxergar nisso, tem ferramentas, instrumentos para que a gente possa chamar isso de algo científico, de uma ciência efetivamente, e eu espero efetivamente que uma revolução brasileira, uma construção de um comunismo no Brasil, ele seja pautado realmente por isso, por questões que a gente consiga entender se a gente está caminhando para o lado correto ou não, a gente fala que socialismo não é panaceia, socialismo não é a cura para todos os problemas da sociedade, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ficar muito importante, socialismo é um passo gigantesco para poder-se ter a cura desses problemas, mas ele não cura nada, ele cura uma série de coisas, mas ele não cura a maioria das coisas da noite para o dia, é um processo de construção, o Brasil virou um país socialista, não acaba LGBTQIA+, não acaba processos de preconceito, não acaba mesmo processo de opressão que tem na sociedade, mas ele dá os instrumentos para a gente fazer isso, e como ciência, que eu entendo que a gente tem que galgar para que o alvo que a gente quer caminhe nesse sentido, para a gente não ter um socialismo capenga, um socialismo em que, beleza, a classe trabalhadora agora é dona dos meios de produção, mas as opressões, os problemas continuam, e a gente nunca vai caminhar para uma construção de uma sociedade sem classes. Perfeito. Cara, para quem está chegando agora no marxismo, viu os vídeos do seu canal, falou, porra, aqui tem um caminho, me se identifica, quais são as suas recomendações, as suas dicas e sugestões para quem está chegando agora nesse bonde que eu chamo, o bonde marxista? A primeira coisa é encarar, eu acho que a primeira coisa, leituras básicas, eu acho que o Manifesto Comunista ele abre os olhos de todo mundo, caso você nunca tenha se questionado, parar para pensar, porque todo trabalhador sabe o que está contido ali, mas às vezes na dinâmica do capitalismo a gente não tem tempo de parar para refletir aquilo que está ali. Ler o Manifesto Comunista e ler Lenin, ele já te dá uma adiantada para caramba nisso, mas para caramba mesmo, sua cabeça provavelmente vai abrir e aí você trilha o seu caminho, comece a ler outros autores, mas principalmente a partir do momento que você se identifica, uma das coisas importantes para quem se enxerga como marxista, como alguém que quer construir o socialismo efetivamente, é que a gente precisa pôr em prática isso. Então aí você tem que procurar um coletivo, procurar um partido, enfim, aquilo que fizer mais sentido para você para construir isso. Por muito tempo, como eu te falei em umas perguntas anteriores, eu fiquei estudando, e estudar é ficar encastelado, é ficar sem prática, entendeu? Então a gente precisa colocar na prática. É muito cômodo eu me enxergar como socialista ou como comunista e falar assim, opa, peraí, processo revolucionário é alguma coisa que os outros vão fazer. A hora que ele acontecer, como eu já sou socialista, aí eu colo com a galera, entendeu? Se todo mundo ficar desse jeito, a gente não vai caminhar nunca para esse processo começar. E uma das coisas que todo mundo que está organizado sabe, falta braço, não falta tarefa, entendeu? Então eu acho que o grande primeiro passo é esse, é entender que isso é uma construção e que você precisa dar esses passos e ir para a ação. Voltando um pouquinho, uma coisa que eu acho que vale a pena citar também, é que para quem está começando, para quem quer entender, tem um livro da Sabrina Fernandes que ele é maravilhoso, cara. Se você me der um segundo, eu acho ele... Fica à vontade. Fica à vontade. Me dá um segundo que eu vou falar o nome dele, cara. É um livro da Sabrina que ele é introdutório e a Sabrina tem uma didática nesse livro que é incrível, incrível mesmo, tá? Para mim, é o livro que eu daria hoje... Se quiser mudar o mundo, chamo o livro da Sabrina Fernandes. É introdutório, é tranquilo, entendeu? Então, é um livro, assim, bem para você começar, para você se entender e, quem sabe, começar a responder os seus questionamentos políticos que você teria em relação... Será que eu sou um socialista? Será que eu sou um comunista e quero construir um mundo melhor por um caminho que é viável, entendeu? Então, eu acho que valeria a pena. Não sei se eu te respondi, né? Não, respondeu, cara. Não tem resposta certa aqui, tá? Não tem resposta certa. É fluidez total. Cara, queria saber de você. Você acompanha o marxismo no Brasil? Teria três marxistas brasileiros que são referência ou você acompanha para você? Aí eu digo desde livros, pode ser gente atual que tem canal, enfim, porque eu acho que também para a gente que é brasileiro, né? A gente olhar para dentro do marxismo brasileiro ajuda muito a gente a pensar a Revolução Brasileira, né? Ó, vamos lá. Eu vou citar autores nacionais porque eu acho que eles contribuíram bastante e aí vou citar autores especificamente, tá? Mas uma coisa importante é entender que eu estou falando de autores, mas a construção do processo revolucionário brasileiro, ele passa tanto por teoria quanto por prática. E na prática, os grandes nomes do marxismo estão escondidos na maior parte dos casos. São as pessoas que estão em coletivos, que estão em partidos, entendeu? Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é que construir uma sociedade socialista e comunista ela não é uma coisa que está na mão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Ele é um trabalho coletivo, entendeu? O destaque que Marx tem, que Engels tem, que Lenin tem, ele é importantíssimo na doutrina, nos estudos marxistas, mas, entendeu, a revolução só é possível por causa da classe trabalhadora. Dei toda essa volta justamente para entender que por mais que eu vou falar esses nomes, é importante entender que não adianta você se encastelar, ler ou tentar ser um expoente teórico do marxismo e não ter prática, entendeu? A prática é muito importante, ela tem que andar junta com a teoria. Dito isso, quem eu acho que é bem clássico aqui é o José Paulo Neto, o Florestan Fernandes e um mais atual que eu estou gostando bastante de ler os trabalhos dele, embora alguns trabalhos são compilados com outras pessoas, é o Ricardo Antunes que faz um trabalho muito bom de analisar os processos de uberização, do precariado digital atual. Então, assim, o Antunes é um cara que eu estou gostando muito de ler o trabalho dele. Eu acho que eu falei o nome dele errado, tá? Deixa eu só... O Ricardo Antunes? É, eu falei Renato, eu acho, né? Não, não, você falou Ricardo Antunes. É Ricardo, é Ricardo, mas... É, é, é. Não, beleza. Eu, eu, a minha, a minha companheira estuda os livros dele porque ela é antropóloga e eu peguei para ler também um que ele fala ali sobre o trabalho, esqueci o título agora e também vi uma... Não, acho que é outro. É, acho que é tipo Desafios do Trabalho no Século XXI, alguma coisa nesse sentido. É, ou o Trabalho no Século XXI, enfim. É, vi também uma, uma mesa que ele participou, eu acho impressionante como ele parece o Darcy Ribeiro. Isso é o que sempre me faz lembrar dele. Eu acho ele muito parecido com o Darcy Ribeiro. Legal, cara. Pô, você falou que trabalha com TI, né? E a gente teve aqui na primeira entrevista o Lucas que a trincheira dele é meio que conectar, né? O marxismo ali com os assuntos de TI. Também é a área que eu trabalho, apesar de eu não ser de engenharia, eu sou da área de produtos, mas também fiz sistemas, enfim, tem intimidade aí com a parte técnica também. Queria entender qual é a sua trincheira, né? Então, a gente quando olha para o marxismo no Brasil, a gente percebe que tem, como você falou ali, tem muita gente que não é conhecida e está ali na trincheira de um coletivo, de um sindicato, de um partido, está nos bastidores, mas é ali naquela trincheira que a pessoa consegue se identificar e trazer a sua prática ali à tona, né? Qual que é a sua trincheira, né? Então, você tem o seu canal, qual que é o seu objetivo, enfim, o que você acha que você está trazendo um diferencial, assim, ou uma colaboração, né? Diferencial talvez não, mas no sentido de você trazer o melhor do que você pode trazer ali de você para o movimento. Eu acho que a estrada do canal, ela meio que vai responder isso, né? No começo, quando eu comecei ali, eu falei, ah, vou tentar falar de marxismo, né? Vou fazer uns reacts para eu falar de marxismo, fazer uma live para conversar isso. Só que no começo do canal, eu falava muito para pessoas que já estavam ali, que estavam, né? No... No... Quando você está começando, né? Um canal, muitas vezes quem descobre é quem já se entende com aquilo, já está ali e quer trocar essa ideia, né? Então, eu abri a live para três pessoas, hoje tem 50, entendeu? Então, dá uma diferenciazinha aí de como... do que começou para o que é hoje. O que acontece? Nesse meio do caminho, eu achei que eu fosse ficar fazendo muita agitação, né? Ficar fazendo, então, tentar falar para as massas, conversar, enfim. É uma coisa que, com o tempo, eu percebi que não... não era um trampo que me deixava muito bem também da cabeça. Porque o que acontece? A internet faz a gente perder um pouco a noção de tamanho das coisas, né? Então, por exemplo, um vídeo que ele chega em 10 mil pessoas... Gente, 10 mil pessoas é gente para caramba, entendeu? Aí, você está fazendo esse trampo, aí um vídeo chega para mil pessoas, você fala, cara, não está chegando para ninguém. Porra, está chegando para mil pessoas, saca? Então, a internet mexe com isso e é difícil porque nessa ideia de construção, de tentar agitar, de tentar chegar, teoricamente, a gente tem que estar tendo grandes números, fazendo um monte desse tipo de coisa e isso, na verdade, foi muito ruim para mim. Porque eu fiquei quase que o ano passado inteiro fazendo conta, tentando ver, enfim, como que eu vou fazer para a rede social engajar mais, para não sei o que lá. E isso foi horrível, tá? Porque, tá, beleza, digamos que eu tivesse conseguido, a minha saúde mental tinha ido embora e eu não estava mais fazendo conteúdo hoje, né? Foi legal, eu tinha acertado a meta de conseguir chegar mais longe, falar, e não ia chegar. Esse ano, eu fui pensando, 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 e hoje eu estou fazendo, acho que o trampo que eu gosto mais, que é construir um espaço seguro para pessoas do nosso campo que queiram trocar uma ideia, entendeu? Então, hoje, o canal, a live, enfim, é tentar criar esse espaço seguro. Então, quem aparece lá para discutir, para conversar, sabe que se aparecer alguém metendo uma homofobia ali no chat, vai ser censurado ali, não vai aparecer mais, não vai mais encher o saco. Porque o que acontece? Dentro do lado oposto do nosso, dentro da extrema direita, o que não falta é grupo de zap, o que não falta é acolhimento na família, o que não falta é gente se abraçando aí nesse mundinho de gente preconceituosa e tudo mais, e o nosso lado, ele ainda carece um pouco disso, não é uma crítica a ninguém, nem nada, cada um vai fazer esses trampos que são necessários, e eu acho que carece um pouco desse espaço. Então, o meu espaço é mais esse, é um espaço de tentar fazer esse espaço de acolher camaradas ali, de trocar uma ideia, e com um conteúdo não necessariamente sempre político, quem sabe se aproximar dessas pessoas que já enxergam os problemas aí da sociedade capitalista, mas ainda não se entendem com uma questão política. Dito isso, eu caço treta também para cima da direita, entendeu? Então, toda semana quase eu faço um react de algum arrombado, de alguém que flerta com fascismo e coisas do tipo, então eu vou fazendo esse joguinho, né? Às vezes eu ataco para o algoritmo, às vezes eu fico para a construção de um lugar seguro ali, mas meu grande objetivo é esse, é ser um lugar então de descompressão, de camaradagem ali para quem está no nosso campo ou próximo do nosso campo, eu sei que é uma resposta meio difícil assim, porque a gente imagina que dentro da atuação de agitação ou de militância tudo a gente tem que cair para cima e às vezes cuidar dos nossos faz parte disso também, entendeu? Então hoje meu foco bastante é esse, no dia que a gente está gravando isso, eu soltei um vídeo, por exemplo, que eu fiz com a camarada Beca, que é do canal também e é um vídeo sobre, por exemplo, pessoas que são crentes cagando regra nos outros, entendeu? E a Beca, por exemplo, é uma pessoa que foi de igreja evangélica a vida inteira dela e está com a gente ali tem quase um ano, então assim, é um vídeo justamente para expor, para a gente comentar isso, né? A Beca coloca a experiência dela como evangélica, como uma pessoa que frequentou isso e que foi oprimida e fala bastante disso e, né, dá esse acolhimento para quem está nessa mesma situação, entendeu? Então acaba que o canal acaba tendo essa pegada hoje, entendeu? E é algo que eu estou gostando de fazer, eu gosto de trocar ideia com o pessoal para caramba, eu gosto de usar o instrumento aqui da internet para a gente fazer isso, né? Tanto que quando você me chamou aqui, na hora, eu gosto disso, eu acho que essas interações aqui que são facilitadas pela internet ajudam para caramba na sociedade que a gente vive, né? E como eu vou reforçar aqui, cara, você abre um grupo de zap, praticamente todo mundo é reacionário a alguma coisa, fica difícil, você não tem muito espaço para estar, para se entender. Além disso, cara, só para arrematar, como eu te falei, eu tenho quase 40 anos, então eu sinto também uma falta um pouco desse público também, sabe? Então eu acabo falando bastante com esse público, mas também falo com o mais jovem, mais velho, mas ali eu pelo menos pego uma faixa ali que eu sentia que nós somos poucos comunicadores dessa faixa, entendeu? A gente está tendo um trampo muito bom da galera mais jovem, né? Sim. E não, concordo total, o seu canal é bem acolhedor mesmo e é impressionante como muitos marxistas que metem a cara no YouTube, no Instagram, eles são bem acessíveis, eles trocam ideia, enfim, vocês são muito gente boa, então eu me sinto à vontade também porque vocês deixam a gente à vontade para a gente se sente ali amigo, né? A quem acompanha vídeo de react, de tudo, né? E eu gosto de ver os seus reacts porque muita coisa que eu não veria fora de react, tipo você reagindo aos arrombados da direita, né? Eu gosto de ver o react, por exemplo, seu, porque a hora que o cara está falando a maior merda, você vem e dá o contraponto ali e alivia um pouco a nossa angústia porque essa galera falando sozinha, meu, dá vontade de se jogar na parede, né? Acho que o último que eu vi ali foi do Vilela, falando um monte de groselha lá, tem uma socióloga também de direita que estava dando comentário dela lá e ela tenta sempre fazer um lance meio morde-a-sopra, assim, mas enfim, não veria se não fosse em react, tá? Então recomendo aí a todos que querem assistir um conteúdo de direita comentado por um marxista que acompanha aí o Cortes Pensantes porque faz bastante diferença. É, cara, fica à vontade. Esse vídeo, por exemplo, é o tipo de vídeo que ele me estressa um pouco porque, não por fazer o vídeo, discutir política para mim é tranquilo, mas esse vídeo, por exemplo, gerou celeuma na galera do que eu estava rebatendo, os caras fizeram live para rebater, aí veio, chove dos fãzinhos dessa galera enchendo o saco no canal, entendeu? Então dá um trabalhinho para moderar os comentários, fazer esse tipo de coisa, é meio chato, mas a gente vence eles, entendeu? Isso daí é tranquilo, eles acham que eles enchem o saco. Esse ano já deve ser o quarto ou quinto vídeo já que vem ataque para cima do canal por conta de react e coisa do tipo. Não foi o maior, tá? Mas é sempre assim, cara, todos esses vídeos que rebatem e que às vezes furam uma bolha, é impressionante. Vem a galera dos caras defender cunhas e dentes o anarcocapitalismo, o liberalismo, qualquer desgraça aí que seja acessória da direita, da extrema direita aí vem de monte lá. Sim, sim. Cara, você sendo de TI, você falou ali do TikTok que você fez 30 milhões num vídeo lá que viralizou em 2022. Eu, sendo sincero com você, o TikTok, eu tenho muita dificuldade com ele porque eu me sinto vendo um filme dos Transformers, sabe? Onde numa cena está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não sei para onde eu olho, porque o TikTok toda hora você está ali está piscando alguma coisa e tal. Então eu admiro alguém que está para fazer 40 anos e tem ali a capacidade de enfrentar aquele lugar porque, enfim, eu, apesar de ser da área, eu envelheci muito rápido, eu brinco que eu tenho 60 anos desde os 24 anos. A questão da linguagem, dentro do YouTube você acredita que é onde você expressa melhor as ideias que você quer levar? Você ainda vai tentar algumas coisas no TikTok? Você faz cortes para o TikTok? Qual que é a sua expectativa quando você põe o conteúdo no ar? Você falou até que não é tanto questão de métrica, de views e tal, já foi isso, mas eu sei bem o que é você ficar de olho nisso. Enfim, tem mais alguma rede social que você acha que é importante? O próprio Lucas que esteve aqui na semana passada, eu reforcei que ele é um dos poucos que tem uma página no LinkedIn, do Teclas, e eu acho essa trincheira do LinkedIn, eu também sou muito a favor dela, eu mesmo lá quando posso sair do armário e as pessoas ficam um pouco chocadas também. Em relação a redes sociais, você pensa em partir para outras redes, vai ficar no YouTube? Vamos lá, é assim, cara, a questão dos números, qual que é o grande problema? Isso daqui que eu faço é militância, é uma questão também de saúde mental mesmo, porque hoje como virou um espaço de acolhimento, é tanto eu acolhendo as pessoas quanto as pessoas me acolhendo também, a gente passa horas juntos ali, as pessoas trocam ideias, esse tipo de coisa e eu gosto disso, então eu me encontrei melhor com o YouTube, mas com live especificamente, que a live tem essa dinâmica de trocar ideia com o pessoal, que é uma das coisas que eu acho que eu mais gosto, hoje eu não estou com tempo para fazer tantas lives quanto eu fazendo, passado eu fiz live quase todo dia, esse ano eu estou fazendo uma ou duas vezes por semana só, e eu gosto do formato do React porque ele dá uma ferramenta de chegar em pessoas que gostam do tipo de conteúdo que você está reagindo, mas que não necessariamente fariam a leitura daquele jeito ou enxergariam os problemas que você está apontando, eu gosto desse formato, eu passei a gostar muito desse formato e é um formato que por mais que ele exista no TikTok e no Instagram, ele tem as suas limitações ali por questão de tempo, por questão da dinâmica daquela rede e o que acontece, eu vejo o valor para caramba e quem faz isso, porque espaço tem que ser ocupado, os comunistas tem que estar no TikTok, tem que estar no Instagram, tem que estar no LinkedIn, tem que estar no Twitter, tem que estar no Kawaii, tem que estar em todos os lugares, o problema é eu não tenho que estar em todos os lugares, entendeu? Porque eu não tenho condições de estar em todos os lugares por uma questão de tempo, por uma questão mais uma vez de saúde mental, né? Então assim, eu ainda estou me estruturando para voltar a produzir conteúdo para essas redes, mas eu ainda não consegui enxergar a forma como eu vou fazer isso, antigamente eu jogava corte para lá, às vezes o corte dava bom, às vezes, na maior parte dos casos o corte não girava muito, né? mas eu ainda estou me estruturando com isso, eu gostaria de voltar a jogar corte, eu gostaria de voltar a produzir conteúdo para as redes de vídeo curto, porque eu vejo o valor, se você entrar num ônibus, se você entrar num metrô, se você olhar as pessoas, a maioria está vendo vídeo curto hoje, ninguém está vendo um YouTube, né? Que não seja no seu trabalho, uma coisa que dê para parar e fazer, então é um espaço importante, eu pretendo retornar para esse espaço, mas ainda está no mundo das ideias, o mais triste é que eu tenho equipamento para fazer as coisas e eu não estou com ideia mesmo, cara, eu não sei o que eu quero fazer que me dê a dinâmica de produzir rápido, porque também tem isso, né? O YouTube me dá um certo trabalho para editar, para fazer as coisas e essas redes, elas precisam ser rápidas, elas têm uma dinâmica muito rápida, ninguém olha edição no TikTok, ninguém olha essas coisas, as pessoas olham o conteúdo, mas o conteúdo também no TikTok, ele envelhece muito rápido, né? O assunto está sendo falado agora 10 horas da manhã, 4 horas da tarde ele meio que já envelheceu, então tem essa dinâmica e assim, eu como você, todo proletariado aqui, a gente trampa, né? A gente não vive disso e não passa o dia inteiro nisso, né? Então tem essas limitações, mas dito isso, o pessoal mais novo, a geração mais nova, ocupem esses espaços, pelo amor de Deus, sabe? Façam isso. não tem espaço errado para ser ocupado, tá? A gente tem que ocupar e expulsar mesmo a galera desse espaço, né? Perfeito. Cara, e dentro da nossa área, quer dizer, dentro do capitalismo como um todo, a dificuldade do trabalhador de se perceber explorado, é uma mágica que o capitalismo, claro, o Marx explica isso, o Engels, Zulene, mas não deixa de ser até hoje algo que me impressiona, né? E dentro da nossa área de TI, de desenvolvimento, de tecnologia da informação e comunicação, o TIC, que é o que chamam mais modernamente ali, as pessoas não se entendem, não se veem como exploradas e até se acham foda, muito foda, por, enfim, serem excelentes no que fazem, mas no final tem ali a mais-valia sendo expropriada ali, né? Pelo capitalista. E uma das coisas que eu percebo é, cara, dentro da nossa área tem um, se difunde muito, né? Uma animosidade com sindicatos e tudo mais e dentro das empresas todo ano eles avisam um dia que você tem que escrever uma carta para o sindicato autenticada, sei lá o quê, para que você não seja cobrado, né? Eu acho que é um por cento do salário ou um dia do salário, não lembro. Mas, enfim, e se difunde assim, do tipo, é normal os caras descartarem o sindicato, né? Então, como você ali já fez parte ali do PCB, né? Queria que você comentasse, assim, por que que na nossa área, essa indisposição com os sindicatos? Em outras áreas os sindicatos são importantíssimos, né? Principalmente ali para as áreas de metroviários, ônibus, né? E por que que a nossa área não consegue entender que ela teria a capacidade de se organizar em sindicatos para ter ali melhores mesas de negociação, Ter mais poder na hora da negociação, mas, enfim, a gente acaba sempre esvaziado na nossa área por que não tem sindicatos fortes ali que possam representar ali o trabalhador de TI, né? Tá, eu odeio dar uma resposta simplista, mas eu vou melhorar ela, né? Mas muitas das coisas a gente sempre responde, é a ideologia dominante, né? A ideologia que está vigente, né? Que é uma ideologia que é produzida pela classe dominante para defender os interesses da classe dominante. Então, isso responde, mas não responde nada, né? Porque eu preciso falar um pouco mais, né? O que acontece? Eu só discordo um pouco da sua questão de que o trabalhador de TI não sabe que ele é explorado. Todo trabalhador de TI reclama do chefe, reclama do patrão, reclama desse tipo de coisa. Só que o trabalhador de TI, ele sabe que ele é explorado, mas ele se acha um privilegiado, né? Isso que acontece. Ele está a um aplicativo, a uma ideia de se tornar o novo bilionário. Isso é cultural, praticamente, da nossa área, principalmente da área de dev, né? De desenvolvedor e coisa do tipo. Agora, com o hype de inteligência artificial, de quem estuda mais isso, a produção da inteligência artificial, não digo nem a aplicação, mas a produção de inteligência artificial ficou muito isso, né? Eu estou a uma ideia, um algoritmo, um programa, alguma coisa de me tornar o novo Mark Zuckerberg, o novo Bill Gates, enfim. E a gente cai para a ideologia dominante, entendeu? A gente cai para essa ideia de que dentro do capitalismo isso vai acontecer, entendeu? Você é o próximo, tá? Você só não chegou nisso lá ainda. Você será, está guardado para você. E numa sociedade em que as pessoas compram coach para tudo, a TI meio que cantou isso antes, porque isso era cultural, nós não precisava vir um coach falar isso. Você está na TI, você tem a mesma idade que eu, você viveu esses ciclos dentro da TI. Você lembra disso? O que coach vem de hoje falando que, sabe, cara, você que pagou três mil reais no meu curso, você é o cara foda, só não aconteceu ainda, mas vai acontecer com perseverança, com muito trampo e tudo mais, a gente ouve na área de TI desde sempre. Então, culturalmente, a área de TI já comprou isso como verdade. A gente não precisa ir muito longe. Abre o flow e dá uma olhada no espaço que eles estão dando para o Fábio Akita. Quem é velho como eu sabe os discursos do Fábio Akita, por exemplo, que são esses discursos que eu acabei de vomitar aqui, entendeu? Esse discurso de que tem programador foda, tem programador lixo, o Fábio Akita fala desse jeito mesmo. Tem gente que é ruim, tem gente que é boa, entendeu? Nessa ideia meritocrática de que alguns ocupam empregos melhores, espaços melhores porque são fodões e outros são horríveis. E na prática não é assim. Com certeza, você já trabalhou com gente com um cargo muito bom na área de TI que não sabe porra nenhuma. E você também já trabalhou com um colega que sabe pra caramba e não consegue nunca um cargo melhor ali dentro para uma série de politicagens, para uma série de coisas. Então o mundo é muito mais complexo do que essa ideia que foi vendida para a gente e colocado como uma cultura dentro da área de TI. Uma cultura em que meritocracia existe, mas a gente sabe que não existe. Uma cultura em que eu estou a uma criação de sair dessa corrida aqui da classe trabalhadora e me tornar o novo burguês. Então está muito enraizado, muito ideologia dominante e enraizadíssima dentro da área de TI. E aí isso, obviamente, vai dar impacto em tudo aquilo que consegue fazer luta para a classe trabalhadora. Embora os sindicatos não necessariamente sejam revolucionários, mas podem ser uma ferramenta a ser utilizada para o processo revolucionário, o sindicato é combatido. Então o sindicato passa a ser um lugar o quê? O sindicato é um lugar de um monte de gente que não quer trabalhar, que não quer fazer nada e só quer atrapalhar a minha vida em negociação salarial e em coisas do tipo. E essa não é a realidade. Como você falou, você falou de classes em que o sindicato é muito forte e essas classes são fortes porque elas são organizadas, porque os sindicatos delas têm poder para isso. E dentro do capitalismo, um sindicato para ter poder ele precisa de gente atuando no sindicato. Dentro da TI as pessoas torcem o nariz para ter então ninguém ocupa esse sindicato. O sindicato precisa de dinheiro porque essa é a realidade dentro do capitalismo. então eu preciso de dinheiro para conseguir fazer propaganda, para conseguir peitar, para conseguir acionar juridicamente os patrões quando eles fazem merda, eles sempre estão fazendo merda e aí um sindicato bom consegue peitar isso, um sindicato ruim ou pelego não faz nada. Então a gente tem tudo isso enraizado para enfraquecer isso e dentro da TI é muito forte, muito forte mesmo. Você falou do LinkedIn aí, é só abrir o LinkedIn, o LinkedIn é todo mundo, eu consigo negociar com o meu patrão, eu sou foda, eu ganho 15 mil reais da noite para o dia e depois 25 mil, 30 mil. E a realidade não é essa. A realidade é que a TI hoje é o novo trabalho precarizado. A TI passou por processos de demissão em massa nos últimos anos e a gente tem um sucateamento para caramba, principalmente daqueles trabalhos que são de tique, mas que são extremamente mal remunerados. Atendente de primeiro nível, a galera muitas vezes de call center de atendimento de TI também. Enfim, a gente tem uma série de cargos de tique que são extremamente mal remunerados. Não que desenvolvedor bem remunerado seja bem remunerado, porque na dinâmica do capitalismo esse cara é mal remunerado. Ele é explorado do mesmo jeito, mas alguns olham o Olerite no final do mês e acham que são os privilegiados dentro desse mundinho desigual que a gente tem. Se você ganhar bem, saiba, o que fazem no seu lombo é muito mais do que o que você ganha. Dentro do capitalismo não tem como, não tem como. Essa é a realidade. Dentro do capitalismo não tem como. Se você ganha 20 mil reais por mês salariado, saiba, alguém ganha muito mais do que isso nas suas costas, pelo seu trabalho, pelos parafusos e botões que você aperta. É assim que funciona. Senão você não teria emprego. Ponto. Sim. Perfeito. Cara, e a gente se habituou a chamar de tecnologia, na verdade, a tecnologia eletrônica, digital, mas eu só estou dando esse parênteses porque eu acho que saneamento básico é tecnologia, vacina é tecnologia. Então, eu estou dizendo isso só para quem estiver assistindo a gente saber que a gente também reconhece, eu pelo menos, reconhecemos aí outras tecnologias que estão disponíveis para alguma parte da sociedade, né, e outras nem tantos que são essas, digamos, as tecnologias mais modernas, contemporâneas aí, computadores, smartphones e tudo mais. Bom, o ponto é que essa tecnologia digital, eletrônica, ela se espalhou fortemente ali a partir dos anos 80, ao longo dos anos 90, com a internet, né, e muito do que a gente vê de redes sociais, YouTube, é mais uma versão nova de mídias que antes estavam aglutinadas ali em outros grupos, né, no sentido, grupos tradicionais como CBS, Globo, né, que tinham ali o monopólio, digamos, da comunicação nesse sentido. Claro que hoje também com as big techs a gente volta a ver, né, essa capacidade delas de monopolizar ali as coisas, então, o Google, que é uma empresa que nasceu em 98, hoje é um monstro, né, com YouTube, com Android, com tantas coisas. Mas o que eu estou dizendo? Esse ecossistema tecnológico que foi construído aí nos últimos 30 anos, principalmente, chegou e se espalhou por toda a sociedade e influencia, né, a sociedade. Então, a gente vê aí nos últimos anos o poder de influência, por exemplo, que essas plataformas, não só as sociais, mas, enfim, os dispositivos e tudo mais, influenciam aí nas decisões das pessoas, né, podem influenciar eleições, como a gente viu ali, aqui no Brasil, em 2018, depois com o Trump, né, em 2020, se eu não me engano, dois mil e... É, não lembro agora, 2020 foi? Não lembro. É, É, 2016 foi dois anos antes do Bolsonaro, né, e as pessoas são manipuladas, a gente viu o caso da... da Cambridge Analytica, né, e agora a gente tem visto a difusão aí da inteligência artificial criando toda sorte de manipulações ali para distrair as pessoas, para fazer com que elas acreditem em verdades e tudo mais. Cara, diante disso, uma questão que eu levo comigo, né, e até, enfim, talvez as pessoas aqui não saibam, mas eu montei junto com alguns camaradas que eu conheci ali pela internet, é um coletivo de... de usar a tecnologia também dentro do nosso campo para o que a gente precisar, para o que a gente conseguir, né? Então, é... Continuando ainda nessa área de TI, como que você vê o papel da tecnologia para a gente caminhar, hoje principalmente, o papel da tecnologia hoje para que a gente caminhe em direção ao marxismo e a gente não desconsidere essa arma, né, essa... que a gente pode se apropriar a favor do nosso campo, né? Como é que você vê isso? Ó, é uma pergunta bem complexa, porque a nossa situação, ela é um pouco complicada, né? O que acontece? As tecnologias, elas são extremamente importantes e toda ferramenta que seria interessante na mão da classe trabalhadora, não necessariamente dentro do capitalismo, ela é interessante porque ela pode se transformar numa ferramenta meramente de reprodução do capital. Um exemplo muito tranquilo de dar é a inteligência artificial. a inteligência artificial que é algo que poderia diminuir o nosso trabalho, ou seja, o esforço que a gente tem para atingir os mesmos resultados, a mesma capacidade produtiva e tudo mais, ele é usado para precarizar trabalhos. Diferente daquilo que liberal adora vender, não, mas quando se lançou o computador ou quem consertava a máquina de didatilografar mudou de profissão, passou a ser de computador. Isso não vai acontecer no caso da inteligência artificial. A inteligência artificial, assim como as outras ondas de revolução industrial que a gente teve, elas vieram efetivamente para aumentar a capacidade de multiplicação do trabalho produzido com menos trabalhadores. A inteligência artificial é a mesma coisa. Se algo precisava de três trabalhadores e pudesse ser feito por um, esses outros dois não têm onde serem alocados, a não ser provavelmente em atribuições ou trabalhos piores do que eles já fazem hoje, entendeu? Gerando ainda para piorar uma pressão feroz mais para baixo. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa situação é muito crítica. A gente tem, dificilmente, na minha visão, a gente tem o poder dentro do sistema que a gente está de criar ferramentas para combater isso. A nossa função, então, é subverter o que a gente tem. Então, o que a gente tenta fazer no YouTube, o que a gente tenta fazer com uma rede social, é isso, é subverter isso. A gente sabe, por exemplo, que os algoritmos, desculpa, os algoritmos das redes sociais, eles são feitos para maximizar o lucro das grandes redes sociais em detrimento de qualquer outra coisa que tem ali. Então, por exemplo, a gente sabe que discurso de ódio entrega para caramba porque dá lucro para eles. E aí a gente precisa achar formas de subverter isso, porque a gente não pratica discurso de ódio, entendeu? Então, como que a gente subverte isso para conseguir fazer com que o conteúdo chegue, lembrando de que o algoritmo adora esse tipo de coisa. Então, a gente tem que subverter, a gente não consegue atacar de frente. Não adianta a gente se unir aqui em 20 comunistas que entendem de TI e tentar fazer um Instagram, tentar fazer um YouTube. A gente não vai ter condições materiais de fazer isso. A gente sabe o custo que tem de maquinário para fazer, de programação, de suporte que vai ter nisso e é simplesmente impossível de batalhar nesse campo. Então, as batalhas são na subversão disso, na utilização dessas ferramentas contra o capital. Isso é importante. A gente tem que entender que muitas vezes as ferramentas são horrorosas, são contra a gente, mas então vamos pensar em como a gente utiliza isso contra o capital. Entendeu? Como que a gente faz isso? Vou dar um exemplo interessante, por exemplo, de que o pessoal de artes tem dois projetos, por exemplo, para inserir lixo nas imagens de uma maneira que a gente humano não veja o lixo que está na imagem, mas a inteligência artificial que vai ser treinada com esse lixo não vai poder usar essa imagem que foi produzida por um artista. É uma forma da gente subverter. Já que a gente sabe que as artes dos artistas estão sendo roubadas, então eles fazem isso para atacar essas inteligências artificiais que roubam. Não é inteligência artificial que rouba, é o burguês safado que rouba, mas enfim, só dando um exemplo aqui. Então, eu dei essa volta porque eu acho que tecnologia é ferramenta. Ferramenta em que infelizmente quem detém dentro do capitalismo é os detentores do capital e a gente precisa achar formas de subverter. O YouTube, mais uma vez, todo o canal de comunismo você vai ver falando isso, ao dia que a gente incomodar efetivamente o Google, o Google chuta a gente. Entendeu? Sem sombra de dúvidas. Então a gente precisa achar formas de que a gente incomode sem incomodar. Esse é o grande rolê que a gente tem para fazer. Ocupar esses espaços sem incomodar num sentido muito explícito da coisa, numa forma que ainda dê para a gente usar isso para fazer isso. E aí, obviamente, brigar pelas nossas pautas, usando essas ferramentas. Então, eu enxergo dessa maneira. eu não enxergo de uma forma assim de que a gente vai se organizar para produzir algo que vai ir contra, entendeu? A gente vai ter o uso inteligente dessas ferramentas. Isso, obviamente, não estou descartando aí a galera de dev, a galera de infra, enfim, que a gente possa se utilizar disso para produzir algo. Mas eu acho que dado a realidade, é mais fácil subverter o que tem do que criar algo contra. Perfeito. Cara, vamos ali para as perguntas finais para eu poder te liberar aí. Porra, mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade. E como eu falei para o Lucas também, a minha ideia é que essa seja a primeira entrevista contigo. E ela é mais generalista nas perguntas que eu estou fazendo, porque eu estou pensando principalmente em quem está chegando agora e vai poder ver aí um perfil diferente de vários marxistas aí na internet para poder também pegar ali o que de cada um que se aproveita para a sua jornada. Então, porra, mais uma vez, obrigado. E também quero me colocar à disposição sempre que você precisar de alguém para falar sobre qualquer coisa, porque eu realmente posso falar sobre qualquer coisa ou só sobre TI também. Eu estou à disposição. Cara, então, tem algo do que a gente conversou aqui agora que você gostaria de complementar? Tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz? Fica à vontade para arrematar o que você achar necessário de todo esse nosso papo aqui. Primeira coisa, Rafa, obrigado pelo convite. Estou super à vontade, estou super em casa aqui. foi um bate-papo maravilhoso. Uma pergunta que você não tenha feito é uma coisa até complicada, porque conversa é isso. Conversa vai fluindo, a gente vai puxando um assunto, vai falando de outro. Eu acho que se a gente fosse ficar aqui mais duas horas, a gente conseguiria ir puxando assunto e falando. Então, é um pouco difícil da gente caminhar para algo que eu acho que você não tenha perguntado, alguma coisa do tipo. acho que só para arrematar mesmo é a questão de venham para o socialismo, venham para o lado de construir uma sociedade em que os meios de produção são de quem produz e não de quem herdou, não de quem nunca trabalhou, não de quem vive uma vida a mais mansa possível e tem a cara de pau de falar que acorda cinco horas da manhã para trabalhar e coisas do tipo e tem a vida na maciota. Então, eu acho que a construção de um mundo e de uma opção ao capitalismo, não é uma palavra boa, mas de uma solução para o capitalismo, ela passa na mão de todos nós trabalhadores, ela passa de todos nós brasileiros e principalmente brasileiros, a construção do socialismo brasileiro está na nossa mão, não vai vir alguma coisa do estrangeiro, não vai ser nada milagroso que vai tirar a gente disso daqui, é algo que a gente tem que construir, é algo que não sou eu, não é você, não é tanta gente que está aqui na internet, somos todos nós, entendeu? E aí, naquilo que você consegue agregar, no que você faz, eu estou na internet porque, como eu te falei, eu fuço, eu gosto, eu me interesso por tecnologia da informação para caramba, entendeu? eu não sabia editar um vídeo até 2022, aí eu caí em cima aprendendo que nenhum louco a editar vídeo, a entender, eu comecei a aprender como que faz filmagem, captação, captação de áudio, estudar OBS, não sei o que lá, pá pá pá, porque é algo que eu gosto e algo que eu achei que podia ser utilizado para isso, e dentro de todo mundo que assiste a gente, que está compondo na luta, você tem as suas habilidades, você tem as suas coisas, que dá para usar para a gente construir isso, entendeu? O que não falta, mais uma vez, é tarefa, então, acho que para arrematar é esse convite mesmo, o convite de que venha para a luta, entendeu? Venha lutar para construir, e aí não vai faltar opções aí para você, provavelmente na sua cidade, na sua região, ou mesmo na internet também, se você morar num lugar em que você não tem isso local, mas tem o que você possa fazer. Para arrematar mesmo, Rafa, só falar para a galera, lembre-se também de uma coisa, tomem cuidado, tá? Num país reacionário, num país em que a direita não está nem aí para perseguir as pessoas, não se esqueça que alguns que aparecem o rosto têm também uma situação um pouco mais cômoda, a minha é uma situação cômoda, sou servidor público, eu tenho algumas coisas, então, às vezes, toma esse cuidado de fazer esses trampos nas entrelinhas, na surdina, então, só lembrar disso, tá? Então, venham, mas só tomem, sejam espertos no venham para não arriscar perder o emprego, não ficar passando uma necessidade por conta da sua militância política, porque, se provavelmente você for demitido do seu emprego ou de alguma coisa do tipo, vai ser um liberal safado que vai ocupar esse lugar, provavelmente, então, toma cuidado. Sim, e eu acho muito admirável e eu quero ter oportunidade de falar para eles ainda, se um dia eles toparem fazer entrevista aqui com a gente, a coragem de todo mundo, mas eu estou citando esses dois porque eles são jovens que falam para jovens e acredito que o extremista de direita ele se sente mais à vontade de coagir ali quem é muito jovem, quem é muito novo, já outros que são mais cascudos ali, a extrema direita talvez não cai em cima porque, enfim, a pessoa talvez se garante mais, mas o Ian Neves e a Laura Sabino não tem nada a ver comigo, com a minha idade, eu não sou o público deles, mas eu admiro jovens que têm a coragem de fazer o que eles fazem, de dar a cara, então, isso que você falou aí de tomar cuidado é importante porque o próprio o Ian Neves já compartilhou várias situações que ele já passou e que são chatas e tudo mais por conta de perseguição política mesmo, apesar que recentemente ele falou que a vez que ele foi mais hostilizado na rua foi por anarquistas, então, ele também falou eu não vou falar mais dos anarquistas aqui, mas, enfim, cara, das críticas que você costuma receber, quais você acha injustas e não concorda? Cara, eu, assim, eu acho que eu nunca recebi uma crítica do nosso campo especificamente em que, é assim, crítica, todo mundo recebe, uma pisada na bola, uma coisa, né, mas eu acho que eu nunca recebi uma crítica em que ela fosse honesta, sabe, e que eu não tivesse concordado eventualmente com ela, então, assim, críticas que eu já recebi, às vezes uma pisada na bola, uma coisa normal, beleza, mas eu acho que o que pega muito é que dentro de qualquer área de pensamento vai surgir uma crítica ali, vai surgir alguém num comentário que entende de tudo, a pessoa é o supra-sumo daquilo, é a reencarnação do Lenin com o Marx e o Engels junto, tá, é o mesmo corpo habitando três espíritos diferentes, e aí, cara, eu nunca tive esse desprazer, entendeu, eu sei que todo mundo tem esse desprazer, eu não tive, eu já tive, obviamente, discordâncias, então isso é normal, mas nunca ninguém me dá uma carterada que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, porque esse é o rolê que eu vejo em outros canais de acontecer, de alguém vir dar a carterada, as coisas, e a pessoa esquece que do lado de cá tem um ser humano, eu não sou infalível, ninguém é infalível, mesmo quando, mesmo os camaradas que produzem conteúdo roteirizado, passa muitas vezes coisa na revisão, passa esse tipo de coisa, é entender que não é perfeito e principalmente, a gente tenta construir um negócio que ele é coletivo, e portanto, há diferenças de visões, há diferenças, né, de interpretações e coisas do tipo, e a discussão é saudável, a carterada não, então assim, eu não recebi carterada ainda, recebi discussões salutares, e adoro receber esse tipo de coisa, mas o que eu acho que não é nem assim, mas são as engraçadas, aquela pessoa que ela, ela manda, cara, é impressionante, a caixa de comentário do YouTube é uma coisa muito aleatória, porque aparece o hater, e que ele escreve uma coisa que você fala assim, cara, o que que esse cara tá falando, tipo, porque eu não consigo nem entender qual a escola de pensamento do cara, entendeu, de tão, né, então assim, isso é muito, eu até colecionava isso, né, eu até tinha um monte de print desses que a galera colocou assim, você fala, mano, o que que você tá fumando que eu quero um pouco, entendeu, porque é muito louco, muito assim, fora, fora de qualquer coisa, porque um liberal quando vem encher o saco, você já meio que sabe o roteiro dele, você já meio que sabe, mas tem uns que é muito fora da casinha mesmo, assim, muito, chega a ser engraçado, chega a ser divertido, eu acho que é isso, cara, quando a crítica, ela é honesta, quando ela, quando ela é algo, algo que seja, tanto pra tentar te ajudar, quanto pra, pra muitas vezes, botar um ponto divergente, adoro, acho legal, entendeu, só nunca tive o desprazer da carterada não, tá, que eu acho que é o que a galera, provavelmente, quando for te responder isso, vai dar, vai falar de uma carterada, de uma coisa desse tipo, e mais uma vez, né, é uma bobagem, porque, porque, a, a, o processo do marxismo, ele é coletivo, ele tem discussões, e se o camarada errou, troca uma ideia, saca, tenta mostrar pra ele, onde ele errou, o, o que ele deveria refletir, né, enfim. Perfeito, e dos elogios que você recebe, que te fazem, quais que você mais gosta de receber? Cara, é, é assim, o YouTube é legal, porque o pessoal normalmente elogia vídeo, coisa do tipo, isso é super legal, mas, mas eu acho que os elogios que, que pegam mais, assim, que a gente guarda, são aqueles, quando, né, é muito pessoal, sabe, tipo, a pessoa vê alguma coisa que, lembra, uma memória dela, e ela coloca lá, a memória que, que veio, esse tipo de coisa, eu gosto pra caramba, então, quando a pessoa, ela vê um react, vê um vídeo, vê qualquer coisa, e ela, e aquilo despertou, né, uma lembrança dela, alguma coisa, esses acho que são, os mais legais de falar, pô, isso daí me fez lembrar tal coisa, então, assim, não é bem um elogio, mas, mas, num contexto positivo, aí, do, daquilo que você despertou, e acho que é a coisa que eu mais gosto, aí, de, de ver ali, né, de, de, de estar interagindo ali, né. Show, Guilherme, porra. Até porque, Rafa, assim, eu não faço pra ganhar like, eu não faço pra ganhar view, eu não faço, como eu te falei, eu tô fazendo pra construir uma comunidade segura ali, e é isso, saca? É isso que eu quero, o, o like, o comentário, a view, é bom pro algoritmo, sabe, ninguém vai, ninguém pode falar que não quer view, like, coisa, mesmo porque o algoritmo adora isso, né, o algoritmo tá vendo de tudo lá, pra empurrar o seu vídeo, mas isso é, isso é consequência, né, isso não é, não é a meta, não é, não é o objetivo do, do canal, não. Perfeito, cara, pô, muito obrigado aí, pela sua presença aqui, peço a todos que, que assistiram e gostaram dessa entrevista, procura o Guilherme lá no Cortes Pensantes, segue ele, tá no, no Instagram também, enfim, é, acompanha aí o, o, o trabalho do nosso camarada, e, pô, não sabia que você morava em Bauru, quando tiver, eu moro em Itanhaém, né, então quando tiver em São Paulo, me avisa que eu subo a serra, pra gente se trombar lá, pra você me contar pessoalmente, a treta que você não quer contar aqui em público, né, mas eu quero muito saber dessa treta aí, que você comentou comigo, mas aí a gente, eu não vou gravar nada, não se preocupe, tá, então cara, muito obrigado, e porra, valeu demais, depois que eu subir aqui, te passo o link, e, e já era. Maravilha, Rafa, brigadão, cara, adorei, é, conte aí o que precisar, se quiser retornar, enfim, aí, aí tamo juntos aí, e, mais uma vez, cara, obrigado pelo espaço, obrigado pela troca de ideia aqui, e, vamos aí, vamos que, a gente tem muita coisa pra fazer, e é pra ontem, infelizmente. Sim, pô, valeu galera, até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.